O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, perturba sempre, ó Pai. Meus filhos, eu peço ao Pai sempre de novo, com luz, que conceda-lhes a benção, saúde, luz e justiça, a luz, facultando-vos a assimilar o significado de minhas palavras, que corroboram o que falei há dois mil anos. Agora que ouvisse falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaivos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o Vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar e inventar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráquios não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando já julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que escutam do meu Pai que é em mim. Que a paz seja contorna, meus filhos. Pode vir as perguntas. Vamos à primeira pergunta, que é do Daniel. Mestre, o que seria o infinito em que vão os espíritos evoluídos? Bem, Daniel, como o próprio nome diz infinito, é que não tem fim. Então os espíritos evoluídos que conseguem ascender ao infinito, ao eterno, eles retornarão à origem, porque todos vós sois pequenas partículas de espírito, do grande espírito que é o Pai. Pequenas partículas almas, da grande alma que era o Pai, o infinito. E aqueles que conseguem evoluir, transcendem, ultrapassam a barreira das misérias, da mediocridade, das fraquezas, ultrapassam a barreira do tempo, inclusive, e vão juntar-se ao eterno. E sendo com ele, então, desde então, uma só coisa. Voltam à origem. Para aqueles que não sabem, todos os seres que se movem sobre a terra são animados pelo sopro divino. Todos, sem exceção. Até os insetos, para o vosso pasmo, para o vosso surpresa, ninguém se move, nada se move sobre a terra, se não animado pelo sopro divino. E os espíritos que animam os corpos humanos, que já estão em uma fase evolutiva, podem voltar ao infinito. É isso, como bem diz o nome. Espero que tenham compreendido minhas palavras. Pergunta de Teikishisato. Henri, tantas dores a humanidade está passando, será que estas dores e aflições são necessárias para que a tua presença seja ouvida? Olha, tem... tem sido ouvida e vista, né? Tem sentido. Por que eu percebi? É, tem sentido essa pergunta dele. Que há cerca de 30 anos atrás, quando não se ouvia tanto falar de guerras, rumores de guerras, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, era mais difícil das pessoas perceberem a minha autenticidade. Malgrado que é na dor, que é no sofrimento, que é no desespero, no medo, que os seres humanos deixam aflorar um pequenino espaço para o vislumbre da realidade, da minha identidade, da minha realidade aqui na Terra, da minha condição de ser o mesmo que outrora foi crucificado, que outrora foi crucificado. Tem sentido, sim, que é no sofrimento que o espírito evolui. Olha, eu vou a São Paulo há décadas e, ultimamente, cada vez que eu volto a São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, da América Latina, poderia-se dizer a capital econômica da América Latina, eu noto a diferença do comportamento do povo, das pessoas. Agora, elas estão mais interessadas em bênção, pedem uma bênção em vez de debochar, rir. Imagine no aeroporto lá em São Paulo, quando que ia ver jovens se ajoelharem para pedir uma bênção. Antes, era só riso, deboche, e agora, eles estão percebendo que em que pese eu aceitar convite para participar de programas de humor, programas de... Não importa que eu aceitei e participe sempre que me convidarem, porque eu estou cumprindo a vontade do meu pai, que é me expor para a humanidade, que eu disse há dois mil anos que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando eu me exponho, estou chamando. E a escolha que faz é meu pai quando revela a minha identidade. Então, eu tenho visto o senhor respondendo a pergunta desse... Não, não deu não? Teikishato. Teikishato. Bom, é um seu nome, né? Então, daí, provavelmente... Então, daí, era verdade. Eu nunca vi tantas pessoas me olhar com amor, com esperança, e tantas pessoas serem reverentes como agora. Que Deus os ilumine todos e que Deus, meu pai, o Supremo Criador, abençoe todos aqueles que me olham como eu realmente sou. Que Deus conceda-lhes a graça da saúde, da segurança, que hoje em dia o que mais precisa na Terra é segurança, mais do que saúde. E, para ter segurança, tem que ter a proteção, a bênção do Altíssimo, meu pai, que é vosso pai, meu Deus, que é vosso Deus. Claro que muitos de vós podem não crer, não saber que Ele é onipresente, mas eu digo que Ele é vosso Deus porque Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares, queiram ou não. Tenham todos a minha paz. Pergunta agora de Pérez Rua. Inri, em Eclesiastes 9, 5, os mortos não sabem de nada. Por que Michael Jackson voltou àquele rancho se ele não sabia de nada? Falaste bem, os mortos não sabem de nada. Mortos não sabem de nada. É óbvio. O corpo dele não sabia de nada, agora o espírito que não morre sabia. Eis aí a resposta. O corpo dele é morto, vencido, exaurido, servindo já de alimento para as vermes, se fosse, não lembro mais se ele foi enterrado, foi cremado, mas o espírito ainda estava demandando por justiça, ainda estava demandando por autorização para subir. Então, essa é a diferença que esse perguntador aí disse que os mortos... Aliás, existe um equívoco na Bíblia, uma interpretação equívoca na Bíblia por conta do Paulo de que morrer-se morre uma só vez. Os fariseus que se dizem crentes evangélicos são obstinados em dizer isso para mim. Eu vou acabar explicando isso agora. É, aproveitar o ensejo que dizia assim, Ah, porque não pode, a reencarnação não existe, ninguém pode renascer, morrer e renascer, ou... Interpretação equivocada. Pelo menos desta vez em que pese Paulo ter sido o primeiro falso profeta, como ele mesmo confessou em 1 Coríntios 15, versículo 9, que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus, como ele confessou em Romanos 3, versículo 7, que ele era mentiroso, mas desta vez ele falou a verdade, que morrer, o homem morre uma única vez, porque o corpo, eu nunca vi um corpo morrer duas vezes, não pode, agora o Espírito não morre, meus filhos, o Espírito sai do corpo, o corpo fenece, o sangue coagula, as células se decompõem, os ossos se deterioram, se tornam pó, como está previsto, do pó, do pó, mas o pó retornará, mas o Espírito não morre, então o homem diz ao Paulo, cabe morrer uma única vez, claro, aquilo que era visto como homem, aquela imagem, aquele corpo, morre uma única vez, seria até um absurdo imaginar que não, aliás, como contraditoriamente eles dizem que depois os mortos saíram do tubo e andarão, aí já é mentira, já é fantasia, já é contradição, já é um absurdo, uma incongruência, então os mortos, o homem, cabe morrer uma única vez, e o Espírito, respondendo ao que ele estava falando aí, não morre, tem todos a minha paga, meus filhos. Pergunta de Simbaldeive, Inri, quem na verdade são Deus e o Diabo? Bem, essa pergunta é quase tão óbvia que, mas eu respondo que de repente quem faz a pergunta não está entendendo. Deus, vou explicar bem para todos compreenderem, aqueles que porventura não sabem, Deus, meu Pai, é o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo. Então, ele é o único ser incriado, não tem mais, enfim, agora o Diabo, que vocês chamam aí de Diabo, outros chamam de Quirila, modernamente o nome dele é Cajopo, Quirila, Capeta, Bezebub, ele, o Cajopo, é o Espírito que vem sempre, está sempre com a função, ele foi criado por Deus, obviamente, com a função de calibrar os seres humanos, fazer os seres humanos autotestar-se, se estão aptos a viver em comunidade na Terra, viver em harmonia, então ele mostra os defeitos de cada um, deixa ele, fustiga para que se aflore a fera que está dormindo dentro de cada um, para que quando não evoluiu ainda, mostra, aí cria as inquietudes, os ódios, as guerras, as maldades, os crimes, os estupros, os atrocídios, todas as coisas anormais, a ansiedade, ele é o príncipe da ansiedade, a ansiedade é o tapete mágico no qual ele circula pela Terra, de corpo em corpo, um corpo ansioso é um corpo que está vulnerável, disposto a ser possuído pelo capeta, que eu posso chamar, cachorro, enfim, agora ele parece, ele pretendia ser onipresente, parece que ele é muitos, multiplicados, mas não, acontece que ele desperta o lado negativo que tem em cada ser humano, em cada espírito, que o espírito é positivo e negativo, ele cutuca e faz o o indivíduo que não soube bem se proteger, deixar aflorar o demônio interno, o demônio está dormindo, porque assim como a energia elétrica é positivo e negativo, nenhum espírito sobrevive só com o positivo, negativo e positivo, mas se o dono do espírito titular pensa positivamente, pensa equilibradamente, o espírito fica equilibrado, lado negativo e positivo, harmoniosamente, daí não tem chance, não tem espaço para o capeta, para o demônio, não importa o nome que vocês chamarem, é melhor nem chamar, bom, então agora quando alguém por alguma razão se deixa vulnerabilizar, às vezes um pensamento negativo que ela recebe e não debate, já por ali vem o espírito e faz acordar os instintos primitivos do indivíduo e ele começa a obrar para o mal, para o regozijo, para o gozo do capeta, do cachorro, enfim, o Belzebú chefe, digamos assim que ele tem uma legião de mini Belzebú, ele é o chefe, ele cutuca e passa, e daí a pessoa fica lá não sabe porquê, fica desesperada, às vezes comete um crime, quantas vezes eu vi pela mídia, pela mídia marrom, pela mídia, aquela jornal que torceu no Sai Sangue, na televisão, que, né, que um pai, o chefe de família diz assim, eu estava fora de mim quando matrei meu filho, quantas vezes eu vi alguém dizer que estava fora de si quando cometeu um delito, então se estava fora de si, quem estava dentro de si? O demônio que tinha entrado, agora o demônio só entra na casa, o capeta, ou seja, lá o que for, de quem autoriza, se alguém bater na tua porta, tu não abrir a porta, não pode entrar, ele diz assim, o demônio, ele entra, ele bate na tua porta com alguma mensagem, alguma coisinha, alguma isca para te despertar, para te atrair, e quando tu vês, já estás aí com um verdadeiro banquismo, uma orgia de demônios dentro do teu corpo, então por isso que deves orar ao Senhor, aprender a rebater, leiam a parábola do rebate no livro do Despertador, aprendam a rebater todas as coisas negativas, leiam as parábolas, leiam o que está no livro do Despertador, que meu pai mandou ministrar, para proteger aqueles que querem proteção, proteção, tenham todos a minha paz. Pergunta agora de Gislene, boa noite, Henri Cristo, como podemos reconhecer ou perceber as investidas dos espíritos das trevas? bem, eu acabei de dar umas referências, né, a principal é a ansiedade, a principal forma de reconhecer, porque é na ansiedade que começa a criar tumulto na vida do indivíduo, quando a criança começa a fugir da paz, porque a paz é a ausência do maligno, a paz é a predominância, o domínio, é o reino de Deus naquele corpo. Agora, quando começas a perceber as inquietudes, o desejo pelo alheio, a ambição exacerbada pelo que não está ao teu alcance, a inveja, o ódio, enfim, começas a perceber que a tua boca fala coisas que tu não gostarias de falar, já estás possuído. Então, todo o segredo está em se proteger. Existe uma aura magnética em volta de cada indivíduo que dá aproximadamente de dois metros de distância, que deve ser uma área livre, que tem que haver paz nessa área. Então, quando alguém se dedica com alguma ansiedade, pense no Senhor, se ele vem trazer ansiedade, angústia, vem criar uma situação desesperadora, inquietante, pense no Senhor, que é a proteção. Pensa nele, já que não dá para ficar orando na frente de todo mundo, pense no Senhor. depois, quando você separe de pessoas que vêm em tal condições, tal carga energética negativa, lá, se possível, lá no teu alojamento, até no banheiro, tu invoca o Senhor, nem que seja por um curtíssimo momento. É apenas, então, só vem para dizer, ó Pai Santo, adoravante, além de adorar a ti só, Senhor, te amariança, e tudo uma coisa assim, para ter um último contato com ele, e anular o contato com a energia negativa que se acercou de ti. Ou, se puderes, mais tempo, estás em casa, vai lá, fecha a porta do teu quarto e ora o teu pai, o novo Pai Nosso, vai sentir um alívio, vai sentir um bem-estar, uma tranquilidade, e anular aquela energia negativa. Já que ele perguntou como fazer para se proteger contra as investidas do maligno, porque isso é impossível de se escapar, e ele existe, os demônios vêm e se acercam, e vêm com as energias negativas, então a solução é efetivamente fazer uma barreira magnética. Tenham todos a minha paz. Periquito Ateu, Henrique, qual a sua opinião sobre a barriga de aluguel, certo ou errado? Eu, eu concordo, apesar que eu tenho que me falar sobre essas coisas, porque o ideal seria que ninguém precisasse alugar a barriga, nem a barriga, nem nenhuma parte do corpo, porque sempre aluguel, é uma coisa desagradável, em espanhol, em espanhol é alquilar, né, alugar, seja a barriga ou outra parte do corpo, primeiro que pode encontrar um inquilino inadimplente, que não paga, e daí já vai sair chorando, eu aluguei a minha barriga e fulano que prometeu isso e aquilo não cumpriu. Até agora, geralmente, quem ouvir falar em alugar a barriga, não dá certo depois, sempre vai haver, falando bem claro, bem nítido, se uma pessoa vai pedir para alugar a barriga de uma outra, para fazer um filho, digamos, primeiro, se ela não pode ter filho, por quê? Porque Deus não quis, a natureza não quis que ela tivesse filho, então, se ela vai alugar, essa outra que aluga a barriga está passando por cima das leis naturais, por cima de Deus, querendo dar uma coisa para aquela outra pessoa que ela não merecia, porque se merece Deus pela natureza, pela ordem natural, mulher que tem que ser mãe, e às vezes ela até era uma premiada que não ia ficar grave, talvez teria, porque nos termos atuais não é muito conveniente procriar, e daí, até porque nós estamos vivendo aqueles dias que eu disse a dois mil anos, aí das grávidas, aí das camamentárias naqueles dias, bem-aventuradas as esteris, falei isso há dois mil anos quando a gente estava indo em direção ao Calvário, esses são os dias, então alugar a barriga, tanto é perigoso para quem aluga, como também para quem pede para alugar, eu não posso corroborar, não posso dizer isso está bem, não posso dizer isso é um gesto de caridade, porque já, o fato de alugar já é por motivos mercantilistas, e por azar ainda, indo contra a ordem natural, contra a natureza, pode acontecer algum, alguma entrave, algum óbice, durante o período da gestação, mas ainda assim, peça ao Pai, bondoso e perfeito, que inspire os filhos dele, para que não precisem lançar mão de recursos tão precários, e ainda assim, se alguma mulher alugou a barriga, peça ao Pai que seja misericordioso, bondoso, e conceda a ela que transcenda, que passe por esse processo, tanto a inquilina quanto a que alugou, sem grandes dolores, tenham todas a minha paz. Vandre Gaspar, Henri, podemos reencarnar em invólucros carnais, tanto masculinos como femininos, isso nos torna andrógenos? Reencarnar no corpo masculino, ou no corpo feminino, em épocas diferentes, e daí, quando reencarnar no corpo masculino, o espírito, às vezes, vem resgatar um débito que cometeu quando era feminino, ou vice-versa, mas andrógeno é alguém que tem um corpo diferente do hemafrodita, que é uma normalidade física, andrógeno é um corpo que não tem definição de sexo, que é masculino e feminino e, ao mesmo tempo, assexuado, porque não tem inquietudes, porque o masculino está em busca do feminino, o feminino em busca do masculino, e o andrógeno, quando esse fenômeno pode acontecer, é quando não tem essa inquietude, não tem essa necessidade de complemento que aconteceu com o filho do homem há dois mil anos e de novo agora. agora o restante é ou masculino ou feminino. E lembrem que andrógeno difende uma frutita que é uma normalidade física. Tenham todos a minha paz. Ramon, existe perdão para todos os pecados dos homens ou algum pecado imperdoável cujo qual, após o ato, o acometedor está condenado? Todos os pecados que os seres humanos cometem, existe possibilidade de perdão, mas tem aqueles que carecem além do perdão, que o perdão só vem depois da expiação. São os pecados graves, como o assassinato, daí uma vida por uma vida, os crimes hediondos. então aqueles crimes além de vir, o perdão só vem depois da expiação. Então você mata alguém, aí depois vens aqui e uma bala perdida te pega e daí tu vai receber o teu perdão depois de ter pago o teu pecado. Daí tu vai ser perdoado pelo teu ato, mas não pelo resultado do teu ato. Porque o resultado do teu ato demanda uma expiação. Assim também agora os pecados que podem ser perdoados sem ter que resgatar através digamos de um envenecimento os pecados cometidos por equívoco os pecados que a pessoa às vezes a pessoa faz promove um julgamento sem a priori depois ver que estava errado daí o julgador o julgado mesmo pode absorver o pecado entendeu agora os pecados cometidos que tudo aquilo é bom definir mais uma vez que pecado é tudo aquilo que fizeres que faz mal a ti ou a outra tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado então aquilo que fizeres que fez mal para o teu semelhante terás que resgatar sim assim manda a lei assim a lei foi criada não é uma coisa inventada por homem desde o princípio da criação é uma questão de justiça e a justiça divina é diferente dos homens que podem se barganhar tenham todos a minha paz Daniel Moller Henri as ideias as ideias boas começam a brotar na minha cabeça justamente na sexta noite junto com a animação de querer realizá-las devo evitá-las por ser o dia do descanso? é lógico que não no meu filho justamente se é o dia de sábado sexta-feira noite já é sábado depois do pôr do sol e tem ideias boas significa que teu pai celeste está te inspirando está moça se elas realmente são boas então deves aproveitá-las está sendo agraciado se ele resolvesse observar o descanso do senhor que o senhor ofereceu para os filhos dele no dia de sábado que sexta-feira depois do pôr do sol já é sábado então estás sendo agraciado que Deus abençoe sempre que consiga sempre ter novas e benevolentes ideias tem em torno da minha paz Luciano antes da criação se era tudo perfeito o que pode ter feito Deus decidir criar o universo porque ele não deixou tudo como estava se já sabia que a vida seria caótica depois o senhor não deixou tudo como estava e nem podia deixar e ao mesmo tempo deixou porque ele é o criador supremo ele criou e não adianta você me perguntar para mim quando ele criou porque e nem tampouco quem criou ele não adianta eles já me perguntaram isso é uma pergunta digamos assim que não merece resposta porque se ele é o supremo criador logo não pode perguntar quem ele criou e quando ele criou uma vez que lá no espaço cósmico lá no infinito tempo não conta então não faz nem um segundo que ele criou tudo e por que criou tudo porque afinal de contas ele é o senhor para ele tudo é possível mas ele criou ele mesmo respondo meu filhinho ele não criou ele porque o universo é ele ele é o unipresente então essa pergunta tão capciosa tão não sabe sem sem querer ofenderte meu filho mas ele é tão sem sentido essa pergunta que é muito parecida com aquela singela pergunta quem nasceu primeiro ovo a galinha só que quando se trata de Deus é uma coisa mais profunda eu poderia responder-te essa pergunta a contento se Deus não fosse Deus se ele não fosse o supremo criador se ele fosse um homem olha só como eu responderei bom ele nasceu em tal data e ele criou o universo por esse motivo que ele era um ambicioso ele queria fazer mais isso e mais aquilo mas não ele é o todo ele é inefável ele criou tudo ao mesmo e é um mistério tão grande tão fantástico e tão sublime e até mesmo enlouquecedora o universo no sentido positivo porque loucura é a mãe dos filósofos dos revolucionários dos poetas dos artistas então é uma coisa assim tão fantástica a criação divina que eu não ouso questioná-lo porque ele criou ou deixou de criar não e se tu ainda estás compreendo tua cabeça de matemática querendo uma explicação vai ficar daqui deixa eu ver daqui mil anos posso te responder essa pergunta daqui mil anos voltamos a conversar que satelar meu pai já me deu uma resposta adequada porque uma pergunta aliás mil anos não te assombres tanto porque mil anos não é nenhum segundo no universo agora me lembrei falando em um segundo me lembrei de um rudeu que orando uma coisa que me chegou pela internet ele estava orando no muro das lamentações com o celular e foi falar com Deus e pediu para Deus quanto tempo durava um milênio um milênio milênio é um milagre daí Deus disse para ele ele respondeu para o judeu no celular a gente vê na internet ele lá com o celular no muro das lamentações um milênio é um segundo nem um segundo não dá antes ah é e para ti senhor disse o judeu quanto é um milhão de dólares para mim um milhão de dólares não é nem um centavo daí o judeu perguntou para Deus podiam me mandar um centavo para mim daí ele respondeu sim daqui um segundo eu te dou um centavo ou seja daqui um milhão de anos eu me lembrei eu eu vi você não viu isso veio pela internet para mim não viu não muito interessante o judeu está lá no muro das lamentações com o telefone do celular interessante bom se alguém quiser pode procurar deve estar no youtube senão pode pedir que eu mande bom meu filho então é isso aí está que tem perguntas Luciano que não não tem não tem sentido nem fazer uma vez eu estava em Paris e a Genoveve está me levando para o aeroporto ela diz assim por que de criar essa é a minha pergunta por são plasier porque ele é o criador mas essa pergunta aliás é a segunda vez que me fazem essa pergunta assim desse jeito vê como tem poucas pessoas que se preocupam com isso né mas se o Luciano é aquele que eu estou pensando lá de Minas Gerais quero saber quando ele vem aqui me ver vem fazer essa pergunta pessoalmente daí né é que tem toda a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo mas já voltamos voltando com as perguntas pessoal próxima pergunta é do Vitor Silmo se Deus se Deus se sobressai em todo o universo por que ele não elimina o ser diabo extingue o mal da terra se ele eliminasse eliminasse o ser diabo como ele diz ele estaria confessando um equívoco um equívoco vosso e confessando que ele se equivocou ao criar o diabo então mas como ele não se equivocou e sim que o diabo ele criou para servir de regulador de calibrador das mentes dos seres humanos então ele não tem por que eliminar ele não tem por que confessar que ele falhou porque ele não falhou ele é perfeito e ele criou tudo perfeito se alguma coisa na ordem natural aparentar errado é porque faz parte de um todo que está certo porque ele não erra ele fez tudo perfeito o demônio o diabo como já dissemos antes está ali justamente para regular por exemplo aí eu vou responder essa pergunta para ele ótimo que eu me lembrando que eu fiz uma pergunta parecida lá em Curitiba quando eu comecei quando a Soste estava cegado lá em Curitiba perguntei para o senhor senhor e senhor por que por que tudo de novo por que esses fariseus contra mim por que estão blasfemando por que estão xingando por que me odeiam por que esses que se dizem pastores vão na televisão falar contra mim por que me agridem me ofendem por que senhor claro eu não falei assim irado o senhor eu falei humildemente e daí claro não vou falar por que senhor tu disse agora que ele me respondeu ele disse olha meu filho tu já pensaste se quando chegaste aqui na terra todos dobraste o joelho te reconhecendo como meu filho como tu ia distinguir quem eram os contrários quem eram os que violaram a lei quem eram os lobos com pele de ovelha que fundaram igrejas e que criaram essa legião de fanáticos de vítimas da chantagem como tu ia distinguir quem são os fariseus contemporâneos como tu ia compreender que tu mesmo dissesse com tua boca que quando tu voltasse serias rejeitado por tua geração já naquela época eu te expliquei disse o senhor que tu haveria de ser rejeitado por tua geração como ainda estou sendo rejeitado como está escrito em Lucas capítulo 17 versículo 25 a 35 que antes do dia do senhor haveria de ser rejeitado é claro que os fariseus dizem não, mas isso aí já aconteceu já foi rejeitado sim, mas lá está escrito assim que quando vier o filho do homem comiam será como nos tempos de Noé que comiam, bebiam, casavam se davam sinúpsias até o dia em que Noé entrou na arca veio o dilúvio e consumiu a todos assim será o dia que o filho do homem se manifestar estava falando do futuro que é agora Lucas 17 versículo 25 a 35 então tá quando eu perguntei para o senhor a mesma coisa que ele perguntou só que o assunto era outro ele me deu essa resposta e assim também eu tenho que responder porque o senhor podia dizer assim eu falhei é, mas eu fui pensando bem eu podia fazer todos dobrarem o joelho mas não ele me mostrou para mim porque que era conveniente que eu fosse rejeitado para eu saber distinguir quem guardou os meus mandamentos os meus ensinamentos e quem seguiu o falso profeta quem aceitou as promessas do falso profeta que eu mesmo também anunciei que o falso profeta viria eu mesmo disse há dois mil anos avisei só que não me levaram em conta eu disse orai e vigiai que ninguém vos engane porque falsos cristos falsos profetas virão em meu nome farão prodígios e enganarão muitos até os eleitos se possível fosse eu disse não tem bem que virão em meu nome está em Mateus 24 versículos 5 e 24 e eles vieram em meu nome sim em nome de Jesus meu nome é antigo em nome de Jesus compram cadeias de televisão emissores errados montam templos faraônicos aí na terra e fazem o prodígio o maior prodígio que eles fazem é enfiar a mão no bolso dos incautos sem que eles percebam sem que eles sintam eles deixam enfiar sorridente gritando aleluia que eles saem de Jesus tem poder esse foi o grande prodígio que os falsos profetas conseguiram e conseguem fazer seguiram as trilhas de Paulo que foi o primeiro muito bem então se eu se meu pai não tivesse permitido que os falsos profetas fizessem o que eu disse que eles iam fazer eu não saberia quem são os meus filhos por outro lado se os falsos profetas não viessem esses que seguiram o falsos profeta não teriam a quem seguir porque eles já querem ser enganados eles precisam ser enganados é da índole deles ser enganados e assim eu sei distinguir os meus que não se deixaram enganar que quando me encontram pedem pedem orientação como os que estão fazendo agora pedem conselho me questionam porque não querem ser incautos não querem cair na saga do falso profeta que se fala sempre sempre em nome aleluia sabe que Jesus tem poder Jesus é por isso que meu pai me mandou com o nome novo Inri o nome que paguei com o meu sangue na cruz I N R I Inri que está escrito em Apocalipse 3 versículo 12 que eu viria com o nome novo então eis a diferença meus filhos eis a diferença meu filho e tu que me fizeste essa pergunta se Deus tivesse anulado eliminado ou matado o demônio que seja eliminado que para ele tudo é possível mas menos ir contra o que ele criou entende enquanto que o demônio o dia que o demônio não for mais útil né aí ele deixa de ser demônio Deus não precisa matar ele o dia que não tiver mais ninguém para obedecer o demônio para fazer a vontade dele para satisfazer a saga dele ele virará um anjo de luz porque ele não poderá não terá mais ninguém não tem mais cliente ele vai virar um anjo de luz aí está mostrando mais uma vez que a criação divina é perfeita tenham todos a minha paz vídeo show Henri Cristo o senhor perdoa a traição de Judas? não só perdoa a traição de Judas como conscientizo-me sou consciente de que ele tinha a função dele que ele tinha era previsto claro que ele já pode até mais do que nunca perdoar porque ele já expiou o pecado dele e ele era alguém que está previsto o destino dele o futuro dele aqui na terra está previsto e eu já o reencontrei fisicamente e ele foi hóspede dele na França e ele me confessou ajoelhado e chorando que ele não era digno de mim ele era um oficial do exército francês porque ele era o Judas e o senhor meu filho esse passou o tempo teu pecado já pagaste e agora só que daí os meus outros seguidores da França não quiseram mais relação com ele quando ele fez essa confissão na frente deles podia até me confessar em particular como nós vamos confiar nele agora depois disso ele fez essa confissão em Bové na Júlia Isaac e ele morava em Massy na Grande Paris no Grande Bauriou de Paris tem todos a minha paz Litch caso tenha vida inteligente em outros planetas eles clamam para o mesmo Deus que nós chamamos? Interessante sabe não tem vida humana em outro planeta vida tem em todos os planetas porque Deus é onipresente e ele é o senhor da vida mas vida humana não tem mas se tivesse vida humana em outro planeta como Deus é onipresente ele inspiraria os nossos irmãos então interplanetários a adorar ele e amar ele mas não tem não tem que se tivesse o senhor já teria me mostrado já teria me revelado eu vejo tantas coisas se falam sobre isto uma mídia alimentando isto para desviar a atenção das pessoas para a realidade dos chamados platilho-voladores dos chamados discos-voladores e porque na verdade são instrumentos criados por governos terrestres para fazer trabalho de espionagem se quiserem me dar credo e é claro que a mídia tem que divulgar bastante fenômenos sobre isso para ninguém perceber o verdadeiro significado dos chamados platilhos-voladores ou ovnis é meus filhos esse é um assunto que vai longe ainda mas que eu agora não estou disposto a falar uma vez lá em Curitiba tinha uma só para ter uma ideia já que estou falando só mais uma coisinha tal de Ivan Cury Ivan não Rafael Cury Rafael Cury que era presidente da Associação Nacional dos Discos-voladores me convidou para um simpósio lá mas um pouquinho antes ele veio ter uma prévia comigo quando eu falei para ele o que eu ia falar ele já tinha anunciado o meu nome e cancelou e botou um leão de chacra para impedir que eu chegasse perto do microfone que ele compreendeu que eu ia prejudicar o comércio literário que alimenta toda essa coisa né já notaram quantos anos que fala-se nisso desculpador existe mas não são extraterrestres quantos anos de falar nisso até agora não apareceu nenhum ET eu queria que viesse um ET aqui falar comigo olha vem cá eu sou ET mas não vem entende então logo e olha cada vez que apareceu um ET que mostrou na mídia que tinha um corpo depois foram ver era fraude 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 sempre fraude entende então que Deus os ilumine que vos inspire meus filhos para que não sejais apanhado nessa teia nessa armadilha de esoterismo barato tem todas a minha paz pergunta agora de Magrelito Henri até que ponto o cuidado próprio se torna vaidade e quando a vaidade faz mal tudo o que ele mais é veneno tudo é bem visto aos olhos do Senhor que vos aciais vossos corpos que vos vestis corretamente que sejais higiênicos bem visto aos olhos do Senhor agora na atual conjuntura eu até vi no Menino del Almo um livrinho que foi expedido recentemente pela Sost que fala sobre Menino del Almo quer dizer cardápio do Almo que onde eu explico onde está lá explicado assim hoje isso tem não é pensamento meu só muitos filósofos do mundo inteiro foi juntado nesse livro então lá diz assim se queres ser diferente apenas seja normal hoje em dia para alguém ser diferente então tem que se vestir normalmente se vestir não precisa nem se vestir tão antigo tão demodê como eu eu já estou nem moderno meus filhos eu já estou dois mil anos atrasado mas pode se vestir normalmente como os cidadãos normais se vestiriam e pode abdicar de colocar pios em tatuagem essas coisas todas e daí vai ser diferente vai ser normal entendeu o normal hoje é diferente que todo mundo eu até agora eu só não vejo alguém circular por aí com a melancia pendurada no pescoço porque como a fome está tomando conta do planeta eu não daria dois patos alguém ia querer comer melancia se não até isso não poderia haver por aí mas não é verdade então nós temos que procurar a simplicidade que é o último estágio da sabedoria agora a vaidade tem que estudar o que é a vaidade a vaidade está atrelada ao luxo o luxo é excesso de conforto se uma pessoa coloca muita porcaria em borda do rosto ou na cabeça ou coisa assim de repente a vaidade é um embuste é um engordo uma mulher que se cuida que mantém seu cabelo bem arrumadinho bem limpinho é bonito e ela faz bem se faz bem ela olha no espelho e se sente bem se ela não tem nenhuma coisa a esconder ela não esconde o rosto ela não precisa botar um monte de cacaca de galinha no rosto para esconder se ela não tem nada a esconder você tem alguma coisa a esconder então ela tem que botar botar um cacaca de galinha no rosto para não esconder a insegurança dela de repente nada contra a pintura não uma coisa suave discreta pode a mulher usar faz parte semilenar isso faz parte não é da vaidade feminina da preservação feminina da vontade da mulher de ser bem vista pelas outras mulheres porque a mulher não se veste para os homens ela não se enfeita para os homens não mulher procura ser não ser discriminada não ser mal vista pelas mulheres porque é toda mulher intuitiva e a mulher por intuição sabe que o homem não observa essas coisas eu já fiz um estudo sobre isso vocês sabem que eu não sou acadêmico sou teodidata meu pai me explicou me instruiu como é que funciona a coisa na cabeça dessas minhas queridas filhas que são para mim seres maravilhosos que Deus criou que são as mulheres inclusive a minha discípula mais jovem que está comigo 30 anos está com 84 anos eu me refiro que ela é mais fez 84 esses dias eu me refiro que ela é mais jovem porque ela está mais perto do renascimento é tecnicamente falando pode ela vai durar uns 100 anos na graça de Deus mas tecnicamente cronologicamente supostamente ela vai mais rapidamente ser criança por isso que ela é na minha ótica a mais jovem sem ironizar mas é isso aí pergunta agora de Vicineu Inri gostaria de saber um pouco melhor a trajetória do espírito de Eva até se tornar santo interessante bem o termo santo a palavra santo é porque é um espírito que está diretamente atrelado a Deus que como acabei de explicar conseguiu subir depois de muitas purgações muitas evoluções daí então reencarnando muitas vezes no corpo em corpos diferentes quando era Sarah quando era mulher de Noé quando era Sephora quando era Bezabéia e aí por diante e foi evoluindo 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 até que por uma providência do Divino Pai Eterno não careceu mais reencarnar no corpo individual e vem aqui me ajudar a instruir e até na condição diz Eva a compreender as mulheres através dela com a ajuda dela com a assessoria desse espírito antiguíssimo inspirado posso melhor compreender as mulheres e as mulheres intuem por isso que ela vem próximo de mim porque elas percebem que eu não as olho vocês gostariam de saber por que as mulheres se acercam muito de mim uma das razões é que elas têm a veia mística e outra porque elas percebem em mim elas veem nos meus olhos que eu não as olho com aquele olhar de sabe de cobiça de desejo se fosse para falar dentro de uma forma mais vulgar né de cão amásio né eu não olho assim eu não olho assim é verdade eu não olho eu olho as minhas filhas todas com o olhar paternal eu me encontro nos aeroportos no aeroporto nos shopping elas vêm pedem para tirar foto minha pedem uma bênção eu olho elas com o amor de pai é e os homens são a mesma coisa qualquer homem que me encontrou vai perceber que eu não os olho como um rival como um adversário e sim como um pai às vezes eu olho como um pai que tem que ficar olhando se tem que disciplinar o filho que às vezes é um filho mal criado mais saliente mais saídinho mas eu olho com o olhar paternado tanto para os homens como para as mulheres quem tiver olhos para ver vê quem já encontrou comigo pessoalmente percebeu claro que eu tenho que novos tentando sempre manter exercer a autoridade para preservar a majestade do meu pai Senhor Deus que é em mim mas sempre que possível procuro ser cordeiro só quando alguém viola as regras perto de mim que eu assumo e aí assumo o leão de Judá aí eu desapareço eu cordeiro o leão de Judá que fala pela minha boca tem em todas a minha paz Valmir Martins Senhor se uma pessoa fosse clonada o clone teria um novo espírito ou o espírito da mesma seria duplicado se o espírito fosse outro logo seria um novo ser é óbvio que os animais clonados recebem um novo espírito não é um espírito no caso de clonado um espírito que está dentro da programação da predestinação atrelada à lei do karma à lei do karma pois que espero em Deus que ninguém nunca faça clonagem humana espero que ele nem permita mas se isso acontecesse o clonado seria como um bezerro clonado com um corpo bípede assim como os animais de corte que nascem e morrem não estão escalados na predestinação da a mercê das leis karmáticas eles nascem crescem e morrem só para alimentar a fome a saga dos necrófagos assim também quando eu falo necrófago não é pejorativo então eu me refiro de quem come carne qualquer pessoa que come carne como eu já comi até 1976 eu era também um necrófago eu não sabia eu comia carne do boi da vaca da galinha eu até viajava alguns quilômetros em busca de uma carne cabrito porque eu não sabia não sabia porque não se pode deixar de comer carne porque é pecado só depois que se toma consciência de como faz mal comer carne por causa da ansiedade que o animal tem na hora do abate na hora do assassinato mas voltando o animal clonado ele vem que eu estava falando dos animais que são criados só por abate ele não está nessa nessa rota de espíritos que estão para caminhar em direção à evolução ele é animado pelo sopro divino porque ninguém se mexe na terra ninguém se move na terra se não animado pelo sopro divino então quando é feita a assimilação a assimilação artificial e já a divina providência já prevê que aquela enormidade de gado que está sendo criado ali é só para nascer morrer e alimentar e como que também os animais não tem calendário não tem projeto de vida então eles não estão dentro desse cronograma que está à mercê está sobre a égide ou torcinho ali do bar é isso espero que tenha compreendido porque ele fez uma pergunta assim bem exótica bem diferente nessa de imagina assim a clonagem humana e claro passou a ter uma novela esse tempo aí falando sobre a clonagem humana que aliás foi uma grande audiência na época e foi interessante e aquela autora faz umas coisas muito interessantes de veras ela é muito ela pagou um preço bem alto para depurar o espírito dela no sentido de fazer obra de arte como a Glória Pérez ela agora finalmente ela consegue o seu momento de glória quando escreve alguma coisa não é verdade? então justiça seja feita Daniel Moller mas eu devo esperar para pôr as ideias em prática ou devo aproveitar o ânimo e realizar no sábado mesmo? ora se as ideias são boas tu a paciência é uma coisa fundamental se tu for por elas em prática de imediato pode ser que elas faltaram essas ideias teriam faltar um complemento que só viria na sequência por que aí quando já tem a ansiedade já não é uma ideia inspirada espera passar o dia do senhor que é o sábado e daí é no domingo daí pra frente o domingo é o primeiro dia da semana bem na verdade pode ver a primeira feira pois vem a segunda feira a primeira feira é domingo que o Constantino decretou que seria o dia do senhor mas na verdade é o dia do sol dia do senhor é sábado o imperador Constantino que decidiu isso por conta dele então tá então você tem um pouquinho mais de paciência Daniel e daí quando chega no primeiro dia da semana se for viável te põe em prática essa ideia porque a precipitação a ansiedade não são bons conselheiros tá não são boas conselheiras tá tem toda a minha paz Luciano por que o avanço tecnológico é tão mais rápido que o avanço moral só que é do Luciano do Rio de Janeiro é do Rio de Janeiro é do Luciano do Rio de Janeiro muito bem ainda pouco eu pensei porque a pergunta é tão parecida com a forma de perguntar do Luciano lá de Itaúna que eu de Itaúna disse que já tem uma resposta que não não precisa exatamente não mas acontece que esse assunto de matemática sabe como ele estudou matemática engenheiro eu fiquei pensando para dizer mas vamos lá porque eu ah outra coisa para aqueles que estão nesse momento pensando mas ele não é Cristo eu não sabe tudo não não sei tudo só sei as coisas que o meu pai considera relevante de me mostrar se não quando meu pai não me mostra uma coisa eu fico tateado então a pergunta que esse Luciano do Rio de Janeiro melhor que tem mais um Luciano que quer dizer alguém que tem até um nome até um nome tem luz está em busca da luz então por favor lembra da pergunta por que o avanço tecnológico é tão mais rápido que o avanço moral porque o avanço moral filhinho requer abnegação sapiência conscientização porque não confundir moral essa moral dos hipócritas com a moral da decência da ética a moral dos hipócritas é que gera essa desgraceira dura daí essas maldições que estão tomando conta da sociedade vem são filhas da moral dos moralistas aqueles que se dizem como os hipócritas agora moral verdadeira que você por exemplo por uma questão de moral você não vai odiar teu irmão que por uma questão de moral você não vai roubar teu irmão por uma questão de moral você não vai cortejar a mulher do teu irmão aí é uma moral conscienciosa essa é mais difícil tem que abnegar por exemplo tu pensando não vou ambicionar o que é do meu irmão já requer a negação o que é uma virtude abençoar tu não querendo fazer o mal do teu semelhante tá bom então sempre requer a negação enquanto que o avanço tecnológico inclusive ele engana muito a tecnologia é uma coisa fantástica eu não estou sofrendo nesse instante de um aparelho fruto do avanço tecnológico só que ele também gera muita mas muita ambição exacerbada muita porque a ambição salutar não é pecado você é ambicionar prosperar profissionalmente você é ambicionar você inventar algum aparelho que possa andar mais rápido que sem usar gasolina tudo isso é bem visto aos olhos do Senhor ele pode até inspirar para isso agora a ambição pelo alheio ambição porque eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo eu quero ter tanto dinheiro para comprar a moral comprar a justiça isso é pecado então o avanço tecnológico gera muito lucro o lucro gera novas pesquisas que gera novos avanços tecnológicos enquanto que a moral a verdadeira moral requer raciocínio racional meditação reflexão análise das coisas boas e ruins discernimento não é como botar numa máquina não não essa é uma coisa que requer muito e ainda acima de tudo ajuda a inspiração de Deus este é o problema a diferença entre uma coisa e outra no mundo atual as pessoas são tratadas como número como parafuso esse parafuso não serve mais espanou a rosca vou deixar de lado assim estão sendo tratados os seres humanos e a tecnologia o avanço tecnológico os valores estão sendo invertidos o mundo está literalmente de cabeça para baixo hoje em dia é até um absurdo ser honesto viver honestamente hoje em dia é uma loucura alguém viver honestamente é debochar é de humilhar é qualificar de louco eu por exemplo por viver honestamente me olha como louco mas ainda assim eu prefiro viver honestamente olhar com os meus olhos para o mundo em que pedem falarem o que quiserem de mim mas eu tenho minha consciência tranquila eu invoco meu pai e ele inspira e abençoa aqueles que se acertam de mim então a diferença está aí eu vou pedir ao pai a benção porque está encerrado o tempo e quarta-feira espero que eu não respondi a lei já está aí preparada instruir instruirei ela para responder na quarta-feira e no sábado que vem com a graça do Altíssimo haveríamos de nos reencontrar quero que saibam que eu me acostumei que nos sábados nesse horário às nove horas em diante eu tenho gosto sim de estar em vossa companhia claro sempre que posso né quando estou em trânsito mas onde eu estou em trânsito eu penso nesse momento é nas cinco horas e seis que é o horário que me ligam para pedir a benção e esse horário eu me lembro quando estou entrando os filhos queridos que estão em busca do saber que tem sede do saber e eu peço ao pai sempre mesmo entrando que os abençoe agora vou pedir a ele a benção para todos o pai eterno inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre o pai que a paz seja com todos no próximo sábado quero me lembrar se deus permitir de falar sobre oração explicar o significado como é que funciona o mecanismo metafísico no plano espiritual atrilado ao sistema neuroneal como é que funciona a mente daqueles que invocam corretamente o senhor para que tenham segurança no que fazem e inspiração para viver melhor na terra tem todos a minha paz se me lembram se eu não abordar porém no decorrer do programa alguém lembrar de pedir para explicar sobre a oração tem todos a minha paz pessoal então não esqueçam as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas pela discípula ADI na quarta-feira sempre com a orientação do INRI boa noite AX AX B1 B2 AX AX B1 AX B2 P wat B2 AX B2 AX Obrigado.